Gabi, por que você me tirou da piscina, hein? É porque eu chamei uma pessoa pra vir aqui no parque aquático com a gente, Chih. Ah, é? Aham. É uma pessoa muito legal, você vai amar. Aqui. Ambecas? Oi, Chihili! Eu não acredito que você veio até aqui atrás de mim, Ambecas. Oi, Chihili! Nossa, eu tô tão feliz que você me trouxe aqui pro parque aquático. Eu não trouxe você. Foi o Gabi que te convidou. Meu Deus, já perdeu o braço? Já perdeu o começo, Gabi, já. Às vezes demora mais, às vezes é logo no começo do vídeo. Gabi, ela vai atrapalhar a gente. Ela não vai atrapalhar, ela vai se divertir com a gente. Você nunca quis levar uma manequim pra um parque aquático? Claro que não. Nossa, Chihili, eu tô ouvindo o que você tá falando. Ela nem sabe nos brinquedos, Gabi. É claro que eu sei nadar, vai ser muito divertido, Chihili. Você lembra quando você foi na praia e você quase se refogou? Meu Deus, Ambecas! Chihili, você tem que me ajudar. Calma, Ambeca. Mas lá é praia, aqui é parque aquático, é diferente. Vamos, Chihili, vamos logo. Vamos, amor, vamos, vai ser divertido, vem, Cih. Primeiro passo é descer escadas. Ai, muito obrigada pela ajuda, pessoal. Imagina, Ambecas, isso aqui é tranquilo pra gente. A gente tá muito feliz que você tá aqui, né, Chih? Não. Ai, Chihili, eu não gosto de ficar carregando ela, Gabi. O Gabriel te carrega pra todo lugar. Mas não assim. É verdade, Ambecas, você disse tudo. Nossa, então isso daqui que são toboáguas. Isso. É, Ambecas, olha só que legal. Ai, eu quero saber agora se ela vai querer ir num toboágua. É claro que eu quero, eu quero ir em todos os toboáguas, Chihili. E eu quero ir com você. Não, comigo não. A Chihili não tem coragem? Eu tenho coragem, inclusive... Ih, não é corajosa. Eu tava aqui até antes de você, Ambecas. Medrosa! Calma, Ambecas, Ambecas, calma. É que eu tô muito feliz. Vamos logo, Chihili. Vamos. Ai, Chihili, muito obrigada por essa ajuda, viu? Eu gosto tanto que você me apoia. Ai. Ai, minha perna! Chihili, meu pé. Você é muito desajeitada, Ambecas. Calma, amor, cuidado. Você tem que ver o pezinho dela. Às vezes bate e machuca. É aqui que você quer descer? Isso, é esse aqui, Chihili. Então tá. Então você vai ter coragem, né? É claro que eu vou ter coragem. Ambecas, você sabe como é que faz, né? Você não pode erguer a cabeça até chegar lá embaixo. Não, pode sim. Esse pode ir sentado. Ah, esse pode ir sentado. Chihili, eu não consigo sentar. Você sabe? Ai, eu esqueci. Você vai de propósito, né, garota? Tá preparada, Ambecas? Tô! Chihili, você precisa me dar um porrãozinho. Meu Deus! Meu Deus! Ela foi, Gabi. Deu um chute, Ambe. Ué, ela falou pra dar um empurrãozinho. E ela, ela tá indo sozinha. Chihili! Chihili! Chihili, meu cabelo! Eu vou te buscar. Vamos, Gabi, vem. Você não desce, Chihil, desce. Eu vou descer. Ai, Gabrião, obrigado por ter vindo. Não, a Chihili tá chegando também. Oi, Chihili. Nossa, ela perdeu o cabelo. Eu sabia que ela usava peruca. Esse cabelo tava muito bom. Chihili, não mostra isso no canal. É pra você cortar, tá bom? Tá, pra deixar. Ai, e agora? Ai, meu arquinho. Era meu arquinho esse. Era meu esse. Chihili, você queria me testar. Ai, minha mão. Ai, meu braço. Vamos, vamos, vamos. Chihili, minha cabeça. Chihili. A cabeça dela. Esse aqui vai ser o próximo brinquedo que eu quero que você vá, hein, Ambecas. Nossa, esse aí é muito grande, né? Oi, moço. Oi. Esse aqui é o nosso salva-vidas particular hoje, Ambecas. Olha que chique. Como é que é isso hoje? Poxa, a vida, você trabalha com isso já faz tempo? Já, faz um tempinho já, faz uns anos. Então, se eu me afogar, você consegue me salvar? Sim, senhora, vou te salvar. Como é que é isso? Moço, é uma maniquinha, ela não se afoga. Nossa, Chihili, você não precisa ficar espalhando, né? Mas tá na cara, não tá? Mas se tá na água, tem que salvar. Muito bem, Chihili. E olha, Chih, é grande, hein? Isso é grande, quero só ver, Gabi. Chih, você vai ter que descer também, viu? Ai, Chihili, eu sempre quis brincar nos brinquedos com você. Chihili, você me carrega de um jeito meio estranho. É o que eu posso fazer. Cuidado pra não bater minha mão nos lugares, viu, Chihili? Não sei quem calha a mão aí. Ai, é meu pé. Chegou a minha vida, Chihili. Sim. Como é que eu faço com o meu braço, moço? Isso aqui. Fica aí, não cai. É assim, tem certeza, Chihili? Eu sou louca. Assim tá ótimo, Ambecas. Preparado, Ambecas? Tô. Boa sorte. Vai, Ambecas! Nossa, foi certinho. Esse é o mesmo. Onde é? Chihili! Você vai lá, amor? Eu vou. Você não vai, cara? Eu vou também, peraí. Tô com medo. Eu também tô com um pouquinho de medo, Chih. Eu não quero. Você quer sim. Vambora. Vai. Vai, Chih! Caramba, mano. É legal. Gente, eu morro rápido. Não, 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 não. Me ajuda, Chihili. Não, controle. Salva-vidas. Preciso de salva-vidas. Preciso de salva-vidas. Não. Obrigado, moço. Ah, obrigada. Chihili! Chihili! Pronto, pronto. Já chegou. Pronto. Meu Deus, Chihili. Chihili, por que você não me ajudou antes? Porque eu não tive como te ajudar, né? Ai, Chihili. Você já desceu. Você gostou? Eu gostei. Eu amei, Chihili. Eu quero mais brinquedos, Chihili. Não. Esse é o melhor dia de todos. Eu amo a sua companhia, Chihili. Bem, já percebemos que a Ambecas é super radical, né, Chih? Ela é aventureira, né, Gabi? Eu sou muito aventureira. E ela tá querendo descer agora naquele tomo água ali, ó, do lado. O lado colorido. Eu acho que, Ambecas, não sei. Você deu uma enroscada ali no finalzinho. Talvez nesse aqui você enrosque também, né, melhor você ir em outro? Ah, não. Deixa eu ir, Chihili. Deixa eu ir. Fala pro Gabriel. Chihili, você... Eu deixo, porque se enroscar, aí a gente não precisa mais pegar, né? Chihili, lembra que eu sou a sua melhor amiga? Não, não é. Posso ir? Pode, claro. Ai, a Chihili deixou. É porque talvez você fique presa. Eu acho que é por isso que ela deixou. É verdade, Chihili. Não, imagina, nunca. A Chihili, ela é uma das minhas melhores amigas. Vamos, vamos. Vamos. Ih, eu tô tão feliz. É, Chihili, daqui é mais alto do que parece, viu? Ambecas, você tem certeza que você vai nesse brinquedo? Olha lá como é. Olha. Que bem alto, ó. Você vai ficar rodando ali, Ambecas. Ai, mas eu sou corajosa, né, Chihili? Eu não sou igual você, que é muito medrozona. Então tá, se você ficar presa, aí a gente vai embora e depois a gente se fala. Chihili, não, Chihili. Não me deixar presa aqui, não, Chihili. Não sou eu, você que quer ir no brinquedo. Chihili, eu gostaria de dizer que eu gosto muito de você. Ah, obrigada. Mas eu gosto mais do Gabriel. Eu sabia. Vai, logo. Vai. Não, Chih, tem que empurrar. Vai, Ambecas. Cadê? Eu acho que ele é um de volta. Chihili. Olha lá, olha lá. Chihili. Será que ela vai sair lá embaixo? Ela enroscou. Ela foi, Gabi. Ela chegou. Eu não acredito. Ah, mas Chihão vai cascar e eu também não queria ir. Você vai ter que ir agora, Chih. Rafa, me ajuda, Rafa. Coitada de você, Ambeca. Rafa, me ajuda. O que fizeram com você, Chihili? Tchau, amor. Olha lá, olha lá, Chihili. Faltou o quê? Faltou o impulso, Dai, Chihili. Oi. Nossa, Chih, eu consegui te ouvir. Eu consegui te ouvir, não estou enrolando. Gente, é tipo um microfone. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Gabi, você está me ouvindo? Chih, eu parei. Gabi, cadê você? Aí, Ambeci. Nossa, é tudo colorido. Que legal. Chihili, olha a minha cara. Você acha que eu gostei de ficar lá? É enroscada? Você não enroscou, você passou. Ai, eu passei, Chihili, fui demais. Foi muito legal. Vamos em outra agora, vem. Ai, Ambeca não sabe nem que vim mais. Ai, meu abraço. Você faz de propósito, né, garoto? Ambeca, você vai adorar esse daqui, Ambeca. Tem certeza, Chihili? Sim, esse daqui não é tão radical, entendeu? Mas ele é divertido. Ai, eu gosto de divertido. É. Eu gosto, mas eu não quero me molhar muito, tá? O quê? Você está no parque aquático, minha querida. Ai, Chihili, mas é que não dá para ficar mais seca. Não, não dá. Chihili, cuidado. Chihili. Ai, Ambeca, eu não sei esse braço, eu não aguento mais. Eu vou pôr no Super Bonder no seu braço. Não, Chihili, eu também vou colocar Super Bonder. Mas eu vou colocar na sua boca. Calma, Ambeca. Não é assim, não pode. Meus bracinhos, Chihili, meus bracinhos. Vai. Chihili, vai. Vai. Ambeca. Pô, Ambeca. Seu cabelo ficou aqui, Ambeca. Ai, Chihili, tudo bem. Você vai colocar? Isso. Começou. Pode, meu amor. Ficou melhor que o seu cabelo original. É. Esse aqui está um pouco mais hidratado que o seu cabelo. Sabe ela? Ali. Volta, Ambeca. Vem, eu vou buscar ela. Pega. Minha herói. Você disse que ela era a sua convidada, mas em nenhum momento você carregou ela. É que vocês são tão bonitas juntos. Vocês são amigas incríveis. E eu vou colocá-la onde agora? Que tal a gente colocar ela aqui nesse daqui, ó? No tubo. Você vai no tubo. É um tubo. Ah, tá bom. Eu quero ir no tubo. Toma cuidado. Quando chegar lá embaixo... Ai, Gabriela. Ai, Chihili. Caraca. Não vai ainda. Deixa eu grudar seu cabelo. Ai, Gabriela. Não. 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 Ai, gente. A Gabriela já está tão cansada dela. É. Será que a gente pode... Vamos descer, vai. A Gabriela salvou ela. Obrigada por me salvar. Obrigada. Deixa que eu pego o cabelo dela. Vai, Chih. Salva ela. Salva o cabelo. Tá. Tchau, Gabriela. Tchau, amor. Aê, o cabelo está aí. Ai. E para finalizar, Ambecas, que está um banho de balde. É isso, Ambecas. Um banho de balde? É uma experiência incrível. Mas não vai molhar muito, não, né? Não, quase nada. Você não está cuidando muito bem de mim? Você está no parque aquático, garota. Você vai aqui. Ah, ah, ah. Não, não. Protejam-se. Eita. Nossa, Chih. Gostou, Ambecas, do seu dia? Isso foi o melhor dia de bobo. Yeah. Eu espero que você tenha ficado feliz de ver o Ambecas aqui no parque aquático. Achei muito interessante, viu? Obrigado, família Gash, por ter assistido mais esse vídeo. E muito obrigada também ao Termas da Lata por ter deixado a gente passar o dia aqui no parque. Valeu mesmo, foi demais. O arroba do parque está aí na tela. A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.